Eu costumo dizer que existe dois grupos de pessoas, umas que pensam com mente positiva e outras que pensam com mente poderosa. As que pensam com mente positiva são aquelas pessoas que acham que tudo vai dar certo, que um milagre vai acontecer. Houve um livro chamado The Secret, que você pensa e as coisas acontecem. Esse é um tipo de mente que o sucesso não está na pessoa, está em algo que pode acontecer. A mente poderosa não. Ela acredita, as pessoas que têm mente poderosa acreditam que dependem dela. Elas acreditam que está difícil, elas acreditam que as coisas passam por processos, mas elas acreditam que a solução está dentro delas, que não importa a dificuldade em si, mas elas são responsáveis por criar estratégias. Elas não transferem para os outros a responsabilidade do sucesso ou do fracasso. Então, gostaria que você pensasse nisso e tivesse uma mente poderosa, aquela que assume a responsabilidade de criar estratégias para o sucesso.